Oi gente, hoje nós vamos ensinar para vocês como fazer sabão em casa. Nós vamos fazer aqui 6 litros de sabão para você poder lavar sua roupa e você gasta muito pouco para fazer. Olha, você gasta meio sabonete, meia pedra de sabão, está ali o sabonete e a pedra, só usei, usamos meio. Você gasta 50 gramas de sabão em pó, 50 gramas de bicarbonato e 50 ml de vinagre. Os ingredientes são só esses, olha, o sabonete, o sabão, sabão em pó, bicarbonato e o vinagre. E 2 litros de água fervendo. Nós ralamos o sabão e o sabonete, você escolhe a cor que você quer e nós vamos fazer azul o nosso sabão. Nós já fizemos uma vez e foi aprovado, valeu. Só que nós fizemos branco, dessa vez nós vamos fazer azul. Agora você vai pôr a água fervendo e vai ficar mexendo esse sabão até ele ir dissolvendo. Então você põe 1 litro de água fervendo, 1 litro, a queca está pondo ali 1 litro de água. Você põe 1 litro de água fervendo e vai mexendo, para ele dissolver o sabão e o sabonete. Bota só 1 litro e mexe, deixa a água fervendo, vai esquentando mais a água, para a água ficar bem quente, para poder dissolver. Então eu estou aqui com a queca, é a segunda vez que nós estamos fazendo. Né queca? É. A primeira vez nós fizemos branco, ficou muito bom, mas... A cor não ficou muito boa, né? A cor não ficou bonita, né? Mas lavou a roupa muito bem, rendeu muito. Então, agora nós vamos fazer azulzinho, né? Então, muito barato, é muito barato. É meia pedra de sabão, olha aí, ó. Meia pedra de sabão e meio sabonete. Olha para tu ver, ó. 50 gramas de sabão em pó, o que você tiver em casa, não importa qual. 50 gramas de bicarbonato e 50 ml de vinagre de álcool. Tem que ser o vinagre de álcool, viu? Esse sabonete, esse sabão, nós vamos guardar para outra vez que nós vamos fazer. Dissolver bem esses... Pode pôr toda a água fervendo agora. Nós vamos dissolver. Opa, caiu a tampa dentro do sabão. Não tem problema, é só tirar. E vamos mexer ele que ele vai dissolver. Dá um pouquinho de trabalho, mas ele dissolve. Se ficar meio... Uns pedaços meio grandes, depois você passa na peneira e coa. E tira esses pedaços, não tem problema. É muito importante ralar bem, deixar bem raladinho, né? Ok? Agora que já dissolvemos o sabão, ele já está dissolvido quase que por completo, nós vamos começar a adicionar os ingredientes. É rapidão, olha. Em menos de 10 minutos você vai fazer o sabão. Então agora nós vamos começar a adicionar os ingredientes. Agora nós vamos colocar o sabão em pó. Sabão em pó, 50 gramas e vai mexendo. Vai mexendo, não pode parar de mexer. Você vai ter que sentir o sabão dissolver. Colocou o sabão em pó, continua mexendo, vai dissolvendo. Agora nós vamos adicionar o bicarbonato. Agora adicionar o bicarbonato, 50 gramas de bicarbonato. Olha lá, você faz, nós estamos fazendo aqui na nossa pia e você pode adicionar o bicarbonato. Vai adicionando o bicarbonato. Assim que você adicionar o bicarbonato, você já vai ver que a consistência vai começar a mudar. A consistência já vai mudando. Já engrossou, já engrossou o sabão, tá vendo? Já engrossou o sabão. Agora nós vamos adicionar o vinagre. O vinagre, 50 ml. Talvez espume um pouco, mas não tem problema. É por causa da reação. Agora mexe, continua mexendo. Agora nós vamos adicionar mais 2 litros de água fria. Para adicionar a água, enquanto a Kiko vai ali mexendo. Você fica olhando aí, ó, 2 litros. A nossa chaleira de 2 litros. Olha que bonita a cor. A coloração azul é muito linda. Ok? Agora mexe um pouco mais. E agora você tem que coar essa mistura. Que é para ver se não ficou pedaço de sabão inteiro. Se ficou, você dissolve ele ou tira fora, né? É de aço, então nós vamos coar o sabão. Veja que ficou um pouquinho. Você dissolve ele. Dissolve esse pouquinho que ficou, né? Ok? Dissolve. 4 litros de sabão que você tem. E você vai deixar ele esfriar. Depois que ele esfriar, ele vai ficar consistente. Aí você coloca mais 2 litros de água. E se você quiser mais fino, você pode colocar mais água. Ok? Então agora... Tampe e coloque aí no chão e deixe esfriar. Olha lá. Tá aí. Tá aí. Nós vamos deixar aqui... Como aqui no Japão tá inverno agora, nós vamos deixar 30 minutos pra esfriar. Depois a gente te mostra como é que ficou o sabão dentro da garrafa já, tá bom? Um abraço. Aí, agora já esfriou o nosso sabão. Vamos ver como é que ficou. O que é que vai mexer? Pra ver. Olha como endurece o sabão. Olha como endurece. Agora nós vamos colocar mais água, né? Pra ficar... Do jeito que a gente quer, né? Então você mexe ele primeiro um pouco. Olha como fica esse sabão. Dá uma olhada nisso. Que beleza. Agora vamos colocar mais 2 litros de água. Agora água fria já. E vamos ficar mexendo. Já esfriou o suficiente pra pôr na garrafa. Se você achar que ficou ainda grosso, você pode pôr mais água, viu? Agora vai aqui é da pessoa que vai usar, né? Aqui no nosso caso quem vai usar é a Keiko. Nós já temos aqui nesse balde 6 litros de sabão. Agora se ela quiser fazer mais fino, ela põe mais água. Se não, vai ficar 6 litros de sabão com meia pedra de sabão, meia pedra de sabonete. 50 gramas de sabão em pó, 50 gramas de bicarbonato e 50 ml de vinagre e de álcool. Dá uma olhada nesse sabão, olha. Se você quer economizar, tá aí. E economiza é muito bom, hein? Tá aí, é uma receita pra você economizar. Pode lavar a roupa à vontade, tranquilamente, sem ter que ficar regrando o sabão e não gastou muito. Veja bem, que beleza. E nós gastamos menos de 20 minutos pra fazer esse sabão. Pronto. Olha a espuma. Tá aí o sabão feito em casa. Receita testada e aprovada, mais uma que vai lá pro canal. Um abraço. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.